Música Hoje eu vou estar querendo falar sobre o SSQ da Analog Obsessions, um plugin gratuito novo que eles acabaram de lançar É basicamente um ecolizador, não tem muito estresse, mas se vocês olharem pra ele e perceber Cara, isso aqui parece muito de verdade, de onde que apareceu esse ecolizador? Bem, ele foi inventado em cima, ele foi refeito em cima do SSLG, o 292 EQ, que é um Rack Mount EQ, vocês podem ver ele aqui Basicamente vocês tem as mesmas opções dele todos, aqui numa forma de plugin, então é uma coisa muito boa E rapidinho aproveitando que eu estou aqui com a página aberta, se vocês quiserem dar uma olhada no meu Instagram Que agora eu estou postando dicas direto lá pra vocês, é bem simples, é só entrar, o link está aqui embaixo, entra lá Estou todo dia postando duas dicas de produção pra vocês, seja mixagem, masterização, produção, dicas de upgrades, dicas de VS6 e tudo mais Tanto que esse aqui já vai estar aqui na página amanhã, custa nada dar uma olhada Mas gente, vamos lá, vamos falar sobre o SSQ Primeiramente ele é um plugin muito simples de usar O que você tem de opção em cima dele? Você tem basicamente um High Pass Slash Low Pass Filter Eu vou estar até usando o Span aqui pra gente ver o que está acontecendo Porque muitas pessoas têm dificuldade de escutar esse tipo de equalização Porque não tem uma referência visual, mas pelo ponto estrutural ele vai estar aqui O que a gente tem aqui então? A gente tem um High Pass Slash Low Pass Filter A gente tem só o Low Filter aqui, o LF Low Frequency EQ, no caso E aí você tem um LFM, que é Low Medium Frequency EQ Selection E aí você tem de novo um High Medium Frequency EQ Seguido de um High Frequency E aí você só tem basicamente um Input Output Você pode escolher a quantidade de sinal que está entrando, a quantidade de sinal que está saindo Isso aqui é muito interessante Então vamos mostrar um pouquinho disso aqui E onde é que você teoricamente usaria esse tipo de equalizador, né? Na real, tipo assim Quando você quer criar um pouco mais de equalização extrema na sua música Você quer uma equalização que seja algo que apareça muito na sua track Ou algo que você consiga perceber que está acontecendo Você normalmente usa esse tipo de equalizador Lembrando que também o Q desse tipo de equalizador, ou seja, o fator de qualidade Quality Factor É o que afeta a quantidade de frequência que será afetada pelo equalizador Nesse caso aqui, eles sempre acabam sendo um pouquinho mais estreitos do que o normal Então é só uma coisa muito interessante para vocês entenderem E realmente, esse aqui é um tipo de equalizador que eu veria Tanto em instrumentos individuais quanto que eu veria no Mixbus Por ser um equalizador que é bem extremo, né? Algo que você consiga escutar ele com muita facilidade Ele pode ser usado em alguma parte da sua música Para você criar um pouco mais de tensão Ou chamar a atenção do ouvinte Mas sem estresse, vamos estar mostrando um pouquinho dele aqui Você tem que sempre ligar esses botões aqui Para que ele aconteça alguma coisa na sua região Então, por exemplo, se eu tiver o meu somzinho tocando aqui Assim No caso desse sample, ele realmente não tem muita coisa aqui nessa região Então, não é por nada não É para não achar que eu já estou pré-equalizando Não, esse sample realmente morre aqui Mais ou menos em 6.5K Eu disse, então é isso Você percebe que ele mata aqui tudo até mais ou menos 1K Nessa região, você vê que ele cortou bastante Eu posso aumentar aqui, para vocês verem Isso aqui é muito extremo O Ser High Pass, Low Pass, Future Vou fazer um cortezinho aqui em 96 E aí você tem esse LF aqui no meio, né? Que é o Low Frequency EQ Selection, né? E basicamente ele funciona como um Shelf Para quem não sabe, um Shelf é assim Deixa eu pegar um ecolizador para eu poder mostrar um Shelf aqui para vocês Um Shelf é isso aqui Isso aqui é um Shelf EQ Então, você vê que você tem um corte assim Isso aqui é um Low Shelf Isso aqui seria um High Shelf Então, bora lá Isso aqui é a ideia do Shelf EQ Ele funciona assim Então eu posso escolher Fazer uns cortezinhos de decibéis aqui Vamos que faça aqui 450 Você sabe que ele cortou nessa região aqui, ó Abaixou automaticamente Se quiser eu posso aumentar também E aí você tem o LMF aqui no meio E é basicamente como se ele fosse um tipo de... Eu não diria que ele seria um Shelf em geral Mas você consegue meio que adicionar um pouco mais de... É como se fosse um Bell na real Ele é mais um Bell Shaped Então, por exemplo, um Bell Para quem não sabe, isso aqui que é um Bell Deixa eu abrir aqui O Bell seria isso aqui Isso aqui é um clássico Bell Shaped É, Bell Então é isso E aí você tem um fator de qualidade que vocês têm aqui Se você tiver um fator de qualidade muito baixo Ou seja, um Q baixo Vocês estão afetando uma gama de frequências maiores E se você tem um... Se você tem aqui um fator de qualidade muito alto Você está afetando uma gama de frequências muito pequenas Então a qualidade do seu ecolisador em relação àquela região muda É basicamente isso que esse ecolisador faz Então isso aqui é como se eu quisesse afetar menos frequência E fazer um boost mais generalizado Aí eu posso escolher a região do meu boost Então eu posso escolher uma frequência mais alta Eu sei que talvez 4K aqui seja uma boa Vou fazer um boost aqui em 4K Ver como é que instantaneamente eu estou trazendo mais para a minha música E aí você tem basicamente o high pass O high frequency Que é a mesma coisa Que seria novamente Um shelf Só que Agora seria um... Ah, seria um high shelf Só que assim Então, tanto que eu tenho shelf no começo, shelf no meio E aí eu tenho 2 frequencies, né Então essa aqui é basicamente a configuração desse ecolisador Seguido de... Ou eu posso ter um low pass e um high pass Então basicamente essa aqui é a configuração desse ecolisador Se vocês quiserem ver ele fisicamente, né Então eu tenho... Esse daqui corresponde a esse daqui Teoricamente Esse daqui corresponde a esse daqui É... E esses dois aqui São seus... Seriam seus shelves Esse e esse Então esse e esse são shelves Esse aqui basicamente são os que você tem controle de kill Para fazer Tanto com um kill mais aberto Talvez assim Um bell mais aberto Fazer um corte assim Então basicamente isso aqui é a visualização Representativa do que esse ecolisador faz com a sua música De vez em quando É bom só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo Em geral, é um plugin utilizável Com certeza É... Eu utilizaria ele para fazer uns cortes mais cirúrgicos na minha música Mesmo ele sendo recomendado Para ser um ecolisador mais forte Eu consigo me ver utilizando ele Como um ecolisador rápido e fácil Só bah, vamos consertar aqui rapidinho esse buzz Ou ah, tem muita informação passando no reverb, né Então, por exemplo Uma boa forma de se utilizar Esse tipo de ecolisador Seria trazer ele para dentro de um canal de reverb Onde você consiga controlar com mais convicção O que está acontecendo com o seu reverb Então, por exemplo Talvez esse sample não fique muito bom Mas vamos lá A ideia que eu estou fazendo aqui Bastante o meu reverb Fazendo um corte Usarei ele para controlar o reverb Mas é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like aí Se inscreve no canal Esse plugin vai estar exposto aqui no meu Instagram Então, se vocês quiserem dar uma olhada Eu vou deixar ele aqui embaixo O link para baixar esse plugin aqui no site Está na Log Obsession Também está aqui na descrição Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa o like aí Se inscreve no canal se você curtiu o conteúdo Gente, é isso Valeu E até a próxima